Beira e Tribeira Eira, pra quem não tinha nada Pó de Pó de Beira Beira, Pratos, Beira e Tribeira, Cláudio, Senhoras de Engenho Aí mostravam as classes sociais Nas casas dos Senhoras de Engenho também tinha essa essas três meninas de Beira Quando chegava alguém pra namorar com uma filha dele, ele perguntava Você é alguém? Essa era a palavra, vai embora do Campeira de Beira E os nossos avós têm escritado até hoje Nas novelas, nos filmes, ainda, né?